Você é o homem do nosso amigo Arrumei a gravata Eu sou a mina Curtei na sua papada Não, mexe as cadeiras, mano A gente roubando, cara A gente roubando Ele tá tomando choque A gente roubando A gente roubando A gente roubando Vai, Che Deixa a bunda Até o cachorro tá lento Tá mandando energias Tá pior, né? Pior que a minha filha A gente roubando A gente roubando A gente roubando A menina, ó E aí? Próximo Opa A presence de fi, da escola Dançando isso O Che é recolando Requebra Vai bater na cara do Che Eu vou te perguntar pra que você faz tanta careta pra dançar